Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração, e me derramar aos Teus pés. Mas fé, eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou, e Te render, glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando Luta vier e me derrubar, firmar em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa o que estiver no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Aplausos